O que é um profissional qualificado? É um cara que fez faculdade, que tem noções mínimas de inglês, por isso que tem o inglês instrumental, que os alunos reclamam, que eu estou fazendo inglês. É fundamental, gente. Mesmo que você não seja fluente, você precisa pegar um texto e saber o que ele está dizendo. Essa é a função do inglês instrumental. E hoje são os profissionais, talvez mais bem pagos que tem, são os profissionais de sistemas de informação. E meus alunos têm que ser todos, no mínimo, gerentes, diretores. Não me decepcionem que vocês serão meus alunos daqui a algum tempo. Porque eu não dou aula para o básico, eu só dou aula para o específico. Mas é óbvio, vocês estão fazendo uma faculdade, vocês estão estudando, vocês fazem parte de uma porcentagem especial da população que tem acesso a essas coisas. E a gente tem que valorizar. Quem que é o engenheiro de requisitos? São vocês, profissionais que fizeram o sistema de informação, o sistema de internet. Mas é um cara que entende o negócio. Por quê? Para eu ser engenheira de requisitos, eu tenho que entender de TI e entender de negócio. Que é o que a maioria não entende. Por isso que aqui na grade a gente tem algumas disciplinas gerenciais. No começo os alunos também falam, ah, mas eu prefiro o laboratório. Depois de um mês eles começam a entender a importância daquilo. Quem trabalha na área aqui? Ninguém? Ainda é a exceção no básico, né? Primeiros seis meses. O que a gente vê dentro da área de TI? Muitas vezes o nosso chefe, o nosso gerente, o nosso diretor de TI não é um cara de TI. É um cara de marketing, administração, economia. Por quê? É um cara que entende de negócio. Ele não entende de TI, não entende de negócio. A gente fala, poxa vida, né? Eu entendo, sei programar, sei desenvolver e não estou lá. Por quê? Porque não entende de negócio. Então essa é a principal, a fundamental importância de a gente ter que se ter na gerenciagem. Porque aí sim vocês serão diferenciais no mercado. Vocês vão saber os dois lados. O que é TI, como programar, como desenvolver e entender do negócio. Isso é raro hoje em dia. Então eu imaginei vocês entendendo os dois lados. O que é TI e o que é negócio. O que eu faço para a TI gerar lucro para o negócio. Então acho que vocês são realmente privilegiados. Continuem. Vocês aí vão fazer sistema de internet. Eu sempre dou conselho para os meus alunos que terminem, peguem o seu certificado de internet, continuem com o sistema de informação. E vocês terão dois diplomas. Dois certificados também faz a diferença. E é fundamental que vocês se apliquem, estudem. Não tem jeito. Vocês vão ter que abrir mão de alguma coisa durante esse período de faculdade. Não dá para ter tudo. Então vai ter que deixar, sei lá, uma vez por semana, não ir na balada, não sair. Mas o que eu posso dizer para vocês é que vai valer muito a pena. Porque aprendizado é a chave para a gente ter as coisas. Para a gente ter sucesso, para a gente ter um emprego legal, para a gente conseguir fazer tudo o que a gente deseja. E vejam, 720 mil vagas não é pouco. Que área que oferece isso? Isso porque, imagina uma empresa que não tem informação. O que acontece? Fecha as portas. Aliás, vou perguntar de outra maneira. Que área da empresa não tem TI? Não tem sistema de informação, não tem tecnologia. Quem consegue identificar uma área dessa dentro de uma empresa? Não tem, né? Se a gente for pensar, às vezes alguns alunos falam, ah, mas a limpeza não tem. Tem, porque eu preciso de produtos, eu preciso de estoque, eu preciso de pessoas. Tudo isso envolve TI. Então, em todas as áreas, em maior ou menor grau, tem por trás um sistema de informação bacana, dando suporte, fazendo com que a empresa continue gerando lucro. E essa é a função principal de vocês. A gente não pode só desenvolver, só programar, vamos entender do negócio, vamos fazer a TI ser relevante para a empresa. Acho que está nas nossas mãos fazer com que a TI seja vista como investimento, e não como custo. Isso é totalmente possível quando a gente entende de negócio, quando a gente entende de informação. Um outro ponto bem bacana para vocês, que eu destaco, é uma outra profissão que está surgindo agora, que está em alta no mercado, que é a de gestão do conhecimento. Já ouviram falar? Os gestores do conhecimento estão sendo bem procurados também pelas empresas, é uma tendência. E por trás da gestão do conhecimento tem todo um suporte da TI, porque a gente tem ferramentas disso, como HRA, IC, PSC, UEVA. São ferramentas que ajudam os gestores do conhecimento a realizarem o trabalho. Só que sem TI também não tem gestão do conhecimento. Então, para vocês, de repente, quiserem acabar aí a faculdade, fazer uma pós, aqui a gente tem pós de TI, tem pós de gestão estratégica, tem várias pós-graduações legais que a gente vai ter também gestão do conhecimento, vai falar de ferramentas. Enfim, é para vocês verem que quem escolhe SI, quem escolhe internet, quem escolhe TI, não tem uma profissão possível. Tem um leque imenso de profissões. Basta vocês escolherem. Vocês podem desenvolver, programar, gerenciar, trabalhar com gestão de conhecimento, trabalhar com levantamento de requisitos. Enfim, com ferramentas de governança, como o AIT, o COBIT, uma série de coisas que a gente está vendo crescer muito no mercado. E eu estou aqui mesmo para falar dessa experiência para vocês, como é importante fazer uma faculdade e como é legal fazer sistema de informação. As meninas aí que estão em processos gerenciais, quem sabe não fazem também uma pós em TI, ou não continuem, terminem e façam aí o bacharelado em SI, porque é muito, muito, muito bacana. O campo é muito grande, a gente tem muitas oportunidades. É uma área que só tende a crescer, a gente não vê perspectiva de estabilizar, ela só tende a crescer, porque cada vez mais a gente está dependente dos sistemas de informação. Quem fica um dia sem abrir e-mail aqui? Só uma vez que a gente abre, né? Vai lá de manhã ou à noite, 10 em 10 minutos a gente justamente chegou e-mail, porque é uma forma de comunicação, né? Então, eu dou um exemplo do e-mail para a gente ver como isso faz parte da nossa vida, tá? Mesmo não sendo, não estando no campo empresarial. Já no campo usuário a gente depende totalmente da tecnologia. Imagine as empresas que tem um concorrente, tem que aperfeiçoar produto, tem que manter qualidade, tem que ter um custo bacana. Então é fundamental. Olha, continue e põe. Qual é a relação da engenharia da computação com TI, internet, sistemas? Engenharia? Da computação. Então, a gente tem uma série de cursos. Na verdade, eu ia colocar um slide aqui para vocês que explicar tudo isso, mas trocaram a gente de sala, então tem que ser mais no falado. A engenharia da computação, ela deu origem ao curso de sistemas de informação, ao curso de internet, ao curso de gestão de TI, a uma série de cursos que a gente tem. É como se fosse a evolução da computação. Então, primeiro eu tive engenharia da computação e lá nos anos 90 começou a surgir esse I. E aí veio a internet. Qual é a diferença básica entre internet e sistema de informação? A diferença mais evidente é que um é bacharelado e o outro é tecnólogo. Os dois são bem vistos pelo mercado, é óbvio. Aqui no Brasil a gente tende a dar um pontinho a mais para bacharelado, diferente de Estados Unidos e Europa, que eles gostam muito. Não Estados Unidos, não. Estados Unidos também gostam, acompanham essa tendência. O Brasil acompanha a tendência americana de dar mais valor ao bacharelado, mas na Europa eles valorizam muito o tecnólogo. Agora, imaginem vocês tendo dois certificados. Mas essa é a principal diferença. Mas um profissional de internet, ele vai estar apto também a desenvolver várias funções de sistema de informação. Hoje a gente vê que não tem quase cursos de engenharia de computação. A gente tem análise de sistema, gestão de TI, sistema de informação, porque eles foram evoluindo, foram focando mais no mercado, nas necessidades. E aí surgiram esses vários cursos que a gente tem. Aí se eu quiser me especificar em software, em hardware, aí tem. Como? Eu fazer uma pós-graduação em um desses dois. Sim, mas você está na internet, né? Se você continuar em SI, você já vai saber tudo sobre software, hardware. Enfim, na verdade, daqui a uns seis meses vocês estão no básico. Na célula que vem, vocês já vão começar a ter contato com esse mundo de software, hardware, processo. A diferença é que ficando em bacharelado, você vai aprender mais coisas. Um ano e meio a mais de conhecimento. Mais abrangente, no caso. Mais abrangente. Você vai aprender mais sobre negócio, como é que a TI faz para dar lucro. Enfim, uma série de pontos positivos. Mas, com o TI, com a internet, já no semestre que vem, você vai começar a ter acesso a algumas coisas. Depois do primeiro ano, aí sim, vocês podem ir para o laboratório, trabalhar com ferramentas. Aqui também, no ENIAC, a gente está fazendo uma coisa muito legal, que é o CTT, o Centro de Treinamento Técnico. Onde vocês podem ter acesso a treinamentos, como SAP, várias ferramentas Microsoft. É uma parceria do ENIAC com essas empresas. Então, você já sai certificado. Além de ter um diploma, você sai de uma certificação. Que é bem bacana, é bem legal. Daqui a algum tempo, vai seis meses, vocês vão começar a ter contato com essas ferramentas. E é bem legal saber mexer. Segundo você vai ser diretamente no laboratório também ou não? Sim, já vão começar a ter início ao laboratório. Mas, antes de vocês entrarem no laboratório, vocês precisam saber o que é lógico de programação. Então, assim, é um começo. Mas, vocês não vão ficar direto no laboratório. Por quê? Vocês têm que saber fazer. Então, eu chego lá no laboratório e falo, poxa, mas eu vou fazer o quê? Então, por isso a necessidade da teoria. Primeiro, aprender teoria para saber fazer na prática. Se eu jogar vocês no laboratório agora, vai ser muito mais difícil do que se vocês primeiro souberem como fazer e depois fazer na prática. Por isso que primeiro a gente tem aula teórica. Primeiro a gente ensina o como fazer, a receita do bolo. Depois vocês vão e vão executar. Mas é bacana que aqui vocês têm a oportunidade de errar e tem um professor sempre que vai estar dando tops. Não é assim, é assim. Vocês terão fundamentos de redes também. Um profissional de sistema de informação, de internet, precisa saber o fundamental de rede. Afinal, faz parte. E aí depois, sim, vocês vão começar a ter uma vivência maior no laboratório. E aí acho que é um momento bem legal de vocês começarem a fazer essas certificações que o próprio ENIAC tem em parceria e que vocês vão fazer por um preço bem bacana. E até a comodidade, né, gente? A gente já está aqui, já tem na faculdade. E é muito, muito, muito legal, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma coisa que eu não tenho a questão de expressão do processo. Só que eu já fiz três anos de ENIAC, que eu fiz análise de sistemas. Você fez três anos? Três anos. Eu tenho que me ensinar em terceiro, que eu não falo no ENIAC. Então, essa questão de lógica de programação, programação, eu já tenho. No caso, eu queria fazer esse ATT, né? CTT, Centro de Treinamento Técnico. Eu queria buscar esses treinamentos dentro, né? Para mim, eu posso certificar. Sim, isso como complemento. Eu posso? Pode. Porque eu já tenho a base do ENIAC. Você fez o técnico aqui? Eu fiz o técnico, o processamento de dados, né? Técnico. Me informei em análise de sistemas, técnico. E eu postei o primeiro semestre de sistemas de informação. E interrompei, agora eu entrei em processos gerenciais. Estou gostando bastante do curso. Porém, se eu puder buscar esse como certificado, assim, essa AP, esse é o meu ato encerramento que eu posso gostar. Pode. Aliás, vai ser muito bacana porque você já tem essa base. Já sabe o que é programação, já sabe o que é banco de dados. Então, aí você vai ter um diferencial no mercado. Você sabe o que é processos gerenciais e sabe. É, só que para mim, no caso, quando eu fiz o processo de gerenciar, desculpa, o INA, que é curso técnico de análise de sistemas, eu fiz, era ainda outro, outras ferramentas. Não era um VB, é... Visual Basic. Não, ainda tem. Visual Basic, Oracle, são ferramentas. A edição, assim, é lógico que me envolviam bastante. A gente tem outra... Hoje, o INA que trabalha com o INA. Sim. Então, para mim, buscar esses cursos em certificado, eu posso estar buscando dentro do curso que eu estou cursando. Sim, pode. Você pode se informar que mesmo no Faço, eles vão te dar todo o feedback de quando você pode vir falar com... Quando começam, o tempo de duração, todas as informações, mas é muito legal. Ou mais para você que já tem a base, o investe. Eu optei em me intervender esse sistema de informação só porque a base, toda a base do sistema de informação é que eu ia ter que começar tudo de novo. Então, eu ia começar tudo o processo que eu já tenho uma base e eu ia ter que estudar tudo de novo. Na verdade, você ia se aprofundar nisso. É. Não é que estudar tudo de novo, ia ser uma continuação. Por quê? Quando a gente pega as pessoas de sistema de informação, de internet, tem pessoas como você que estudaram aqui, que tem uma base legal e tem gente que não sabe nada. Então, aí eu comecei a tudo... Então, aí você tem uma base mais reforçada, né? Mas também é questão de conversar, ainda mais o que você já fez aqui. Mas, enfim, você que optou por processos gerenciais, é totalmente possível também usar essas certificações, tirar. E você deve saber a importância que uma certificação SAP, Oracle, né? Ou mesmo as ferramentas Microsoft tem no mercado. Cada vez a gente precisa de mais, né? Ser mais especializado, ser mais específico e, ao mesmo tempo, abrangente. Então, tem que saber todas as áreas e isso é muito importante. Mas aí, esse curso, esses cursos certificados, que eu pego, eu pego, eu pego a parte, né? Sim, você vai ter um investimento, mas é muito menor do que lá fora. Porque é uma parceria do ENEAC com as ferramentas, né? Então, a gente não pode disponibilizar dentro de uma série de burocracias, né? Mas a parceria é muito legal, permite que vocês tenham acesso a essas ferramentas por um custo muito menor. Uma praticidade de já estar aqui, né? Já estar na faculdade, de ter pessoas especializadas, de poder tirar, inclusive, dúvidas em sala de aula, porque todos os professores estão aptos a responder. E é uma parceria muito bacana que poucas faculdades têm, tá? A gente vê faculdades aí com, né, um nome enorme, especialmente em São Paulo, que não tem o que a gente tem aqui, tá? Essa possibilidade de você ter certificação dentro da própria faculdade. Isso é muito importante, muito bacana. Porque a gente sabe que a empresa está totalmente voltada para sistemas de informação. Então, quanto mais especialidade você tiver, mais certificado, melhor vai ser a sua chance de estar lá em cima, de ser um gerente, um diretor de TI. Eu tenho um livro de fazer a pós e o que eu tenho? É muito bacana. Eu dei dois módulos de voz. Eu tenho essa base na área de informática, então eu quero direcionar para isso, mas eu quero que não são a necessidade de informação, eu quero que a gente tenha um pouco mais e... Ser uma profissional completa. A pós do ENIAC, gente, é muito legal. E eu falo porque eu dou aula lá, já dei aula em TI, e os alunos ficam realmente maravilhados. Tanto que numa das palestras que eu dei à noite, que eu vou dar ainda, eu chamei os alunos da pós para darem o depoimento. Eles ficaram super felizes de poder estar participando, estar falando para vocês a importância, de como isso mudou a vida deles. É muito bacana, né? Eu só chamei os alunos porque eu vejo que eles estão satisfeitos. Porque a gente vê a qualidade do curso. A gente vê que faz realmente a diferença. Fazer uma pós aqui ou não fazer. Então, até trouxe alguns alunos. Vou continuar trazendo. Tenho uma palestra a noite, semana que vem. Se quiserem vir também, podem vir. E o pessoal até de gestão de projetos. Que o pessoal de TI já veio. E eles estão muito felizes. Querem fazer outras pós. Querem seguir na carreira. Porque faz a diferença. Realmente faz a diferença você ter um up a mais, digamos assim, que os outros profissionais. Então, assim, aqui a gente tem sistema de informação, tem internet, tem gestão de TI, tem pós-graduação, tem centro de treinamento técnico. Então, está na mão de vocês mesmo. Está na mão de vocês serem profissionais muito bem sucedidos, diferenciais no mercado. E eu tenho certeza que serão. Por favor, no mínimo, diretores ou gerentes. Então, eu nem venho menos que isso, porque não dá. Quem tem a base de vocês tem que ser, no mínimo, um gerente de TI. E vocês vão estar totalmente aptos para isso. Isso que é o mais legal. O mais bacana é que vocês saem daqui com conhecimento para isso. E a gente tem várias... Além disso, a gente tem parcerias também. A própria TOTOS. Eles fizeram uma palestra aqui. Precisam de profissionais. Então, eles vêm, oferecem estágios, oferecem vagas. Isso é bem bacana. Vocês já saem daqui com a experiência básica para entrar no mercado e ser totalmente diferenciais. Os certificados que a ANA me chegam, estão se traduzindo na Microsoft. Isso é bem certificado na própria Microsoft? Sim, na própria Microsoft. Como da própria SAP. Todos os cursos que a gente tem aqui no CTT, que é o Centro de Treinamento Técnico, são parcerias das empresas. Então, o certificado de vocês é com a... Não, a pergunta dele é válida. Porque, às vezes, eu posso dar... Tem escolas que a gente faz, você sai com um certificado, mas não com o certificado da Microsoft. Você sai com o certificado de usuário. Então, diante da Microsoft, vai saber se amanhã ou depois vocês estarão lá. Aquele seu diploma não vale. Aqui não. O diploma é da Microsoft, é da Oracle, é autorizado. É uma parceria. Todas as ferramentas que a gente dispõe aqui são autorizadas, são certificadas. Então, o CTT, você precisa ter alguma base, ou mesmo assim, você não tem uma base, você pode começar com a gente? Então, o ideal é que, assim, se você tem vontade já de começar, chegue e converse com os professores, com os orientadores, e aí eles vão te dar todo o respaldo. Ah, começa agora, ou então espera mais um pouquinho. Mas eu acho que, assim, vocês já estão no básico. Então, vocês têm, sim, toda a capacidade de já começar no centro de treinamento. Até porque tem várias ferramentas que vocês podem fazer. Você pode começar numa mais simples e ir se certificando. E à medida que o seu conhecimento aumenta, porque você vai estar cursando a faculdade, você vai fazendo outras ferramentas. Totalmente possível. Mas o ideal é conversar com eles, perguntar por onde você começa, o que você faz primeiro, qual que é a sequência. E é muito bacana, gente. Se vocês olharem aí no jornal, qualquer classificado, capto, vagas.com, vocês vão ver a quantidade de profissionais de SID que são procurados. A gente tem inúmeras vagas e a importância dessas certificações também. Então, às vezes a gente vê essa certificação SAP, certificação Cisco, que a gente já teve agora, a gente está tentando fazer uma parceria de novo, para que eles voltem. Ou uma Microsoft, que dispensa comentário, que o mundo é Microsoft. Enfim, faz toda a diferença, sim. Mais alguma dúvida, gente? Essas certificações seriam o quê? Só uma curiosidade aqui. Para complementar um mês, dois meses, três meses? Vai depender da ferramenta que você vai escolher. É, depende da ferramenta que você escolher. Por quê? Cada ferramenta tem uma complexidade, tá? Então, essa ferramenta vai exigir um tempo X, Y, Z de treinamento. É, depende da ferramenta, é o tempo... É, o tempo que a gente precisa para desenvolver, né? Então, mas assim, é bem dinâmico, são aulas bem práticas, que você vai sair dali realmente sabendo fazer, sabendo como fazer. E eu posso utilizar até o final do curso? Pode. O treinamento? Sim, no momento que você achar mais adequado. Quanto antes você começar, melhor. Porque, como eu disse para ele, você já vai ser um diferencial no mercado. Imagina, você com um ano de sistema de informação ou de internet, já ser certificada numa ferramenta. É óbvio que faz diferença. Mas esses cursos estão disponíveis para quando vocês quiserem, quando sentirem a necessidade, quando sentirem confiança. Vão lá, dão, conheçam, vejam como é que é, como é que funciona, porque realmente vale a pena. Geralmente é o segundo semestre de antes, né? Oi? Geralmente é o segundo semestre de antes. O segundo, isso. O primeiro é o barco, né? Agora o segundo vocês já vão ter introdução, algumas coisas específicas mesmo de SI, de internet, de TI. E aí é o momento realmente de estar partindo para as ferramentas e ser um diferencial no mercado. É o que eu falei, quanto antes a gente começar, antes a gente tem o certificado. Então antes a gente vai poder atuar em coisas que as pessoas não podem. Não faz diferença. É... Questão de... Voz. Por exemplo... Deixa ele olhar. Quais são as vozes oferecidas aqui na minha, que depois se eu terminar esse... A gente tem várias pós-graduações. Tem gestão de negócios, com ênfase em PMI, gestão estratégica, tecnologia da informação, marketing, RH, enfim, tem para todos os gostos, todos os... Você pode se especializar em qualquer área. Inclusive fazer mais de uma. Vocês têm a vantagem de que, como são ex-alunos, vão ter um desconto, já podem começar no semestre seguinte, sem ter que ficar parados, né? Porque isso também faz parte de... É o que dá a solução para ter essa. Ah, Cristina, obrigada. Gente, vocês assinam, por favor, coloquem aí nome, RA, para que a gente possa validar isso aí com vocês. Enfim, a pós também é bem completa, bem ampla, que são... Na verdade, não é nem pós, né? É MBA. É MBA em TI, MBA em gestão de negócios, MBA em gestão de projetos. E vocês vão ter acesso a todo mundo gerencial, e todo mundo de como fazer, faz realmente a diferença. E vocês podem perguntar para os próprios alunos, eles estão super contentes, super satisfeitos. Isso é a maior alegria, né, com o professor, de saber que realmente está fazendo a diferença. O que eu tinha uma aluna que falava que toda... Ela chegava no trabalho, ela trabalha na Viva no dia seguinte, e chegava fascinada, e falava para todo mundo, e trouxe amigos para cá, porque realmente ela via o impacto e a diferença que aquele conhecimento fazia no dia a dia. E é assim, gente. A gente só consegue crescer, se desenvolver, ganhar mais, que é o objetivo de todo mundo, estudando. Não tem outro caminho. Depois que a gente cursa os sistemas da informação, o que você sugere para estar fazendo na pós? Então, vai depender muito da sua vontade, do que você vai descobrir ao longo do curso. Por exemplo, eu adoro TI, mas eu quero ir para a parte de TI negócio, modelagem de processo, por exemplo. Então, você pode fazer em PMI, uma gestão de projetos com ênfase em PMI. Hã? PMI? PMI é um instituto de gerenciamento que deu origem ao PMBOK, que é o modelo de gerenciamento de projetos mais aceito mundialmente. O PMI é um instituto e ele tem vários modelos de gerenciamento. Entre eles, o PMBOK, que é o gerenciamento empresarial mais aceito no mundo. O que é esse gerenciamento de projetos? O que a gente vê hoje em dia é que muitos projetos atrasam. Por quê? Falta de planejamento, quanto mais tempo, mais dinheiro, mais gasto, a expectativa do cliente frustrada. Então, o PMBOK, ele vai te dar o como fazer para não atrasar, para não ter custo extra, para não deixar o cliente frustrado. E é muito bacana. Então, você começa a fazer planejamento real. Não é, sabe aquelas coisas que a gente fala? Puxa, eu não pensei nisso antes. Não, você vai pensar antes que é para não atrasar o prazo da entrega. E aí, tem estratégia de negócios, o próprio marketing também está ligado. Você pode usar ferramentas de marketing e TI para alavancar os negócios. Então, vai depender da sua sensação mesmo. Ah, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. E nada impede que você faça mais que uma também. Design também tem alguma relação com o curso? Sim. Design o quê? Design. Não, mas com graduação ou com pós? Com pós. Com pós. Então, você pode fazer uma pós-graduação em marketing. E aí, você vai se especializar em ferramentas para designer mesmo. E a gente tem até aulas aqui no laboratório Apple, aqui embaixo. E aí, é mais essa área mesmo. Você vai ter uma série de ferramentas, uma série de... Inclusive, análise de sistemas também, um curso que a gente está começando agora. Você vai ter acesso à computação gráfica. Uma série de itens bacanas para quem quer se ver essa área. E a vantagem é que vocês eliminam matérias. Ah, eu fiz internet, agora eu quero fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Vocês vão eliminar matérias. Então, em vez de ficar mais um ano e meio, vocês vão ficar muito menos tempo. Porque vocês já cursaram matérias em comum. Então, vale a pena. Depois dá uma olhadinha na grade, no site. E aí, você vai ver, ah, eu gosto mais dessa, essa é mais minha cara. Mas tem para todos os rostos. E é legal saber que a delita, sistema de informação, tecnologia da informação, está atrás de todas as áreas em curso. Ela serve como base para todas as áreas. Então, vocês têm um campo de atuação enorme. E é uma crescente no mercado também, né? É uma crescente, é o que eu falei. A gente, acho que você não tinha chegado... A gente não vê nem com a expectativa de estabilizar. Pelos próximos 10 anos, assim, é crescimento absoluto. É a área que mais cresce, é a área que mais oferece vagas, que mais oferece oportunidades de emprego, que mais oferece salários de conquistadores. Depende só de vocês mesmos. Então, o IDC, que foi um dado que eu dei para eles no começo, está prevendo que até 2012 terão 720 mil vagas. É muita vaga. Que área que oferece todas essas vagas de um dia? Então, vocês vão ser diferenciais para essas chaves no mercado mesmo, podem fazer toda a diferença. e é legal continuar, é legal fazer o centro de treinamento, fazer a pós-graduação, porque vão ser diferenciais para vocês. Vão fazer de vocês profissionais procurados no mercado. E não que procuram emprego, mas que o mercado procura. Isso não é... Ah, isso não existe. Existe, é uma realidade. Eu tenho amigos que trabalham em empresas e que recebem convite de outras mesmo sem estar procurando. Por quê? Eles não estão procurando, mas o mercado está vendo. Isso é o mais bacana. Eles se destacam, na verdade, né? Eles se destacam porque eles têm uma base que os outros não têm. Então, eles entendem o que é CI, entendem o que é TI, entendem o que é negócio. E aí, as empresas falam, pô, aquela empresa está crescendo o tanto, o que está acontecendo? Vamos investigar. E é assim que acontece. Os profissionais começam a ser procurados pelo mercado. E isso é uma diferença muito bacana que vocês vão poder ter, está na mão de vocês. Quanto mais acesso a ferramentas, a certificações, a pós que vocês tiverem, melhor para vocês. Melhor vai colocar lá no currículo o seu certificado ferramenta SAP, Microsoft X, Y, Z, enfim. Quanto mais vocês souberem, mais dinheiro vocês vão ganhar. Essa é a verdade. Então, continuem, se esforcem. Eu sei que, às vezes, a gente quer sair, mas pensem que vocês vão ter a vida toda para sair. A vida inteira para... Eu sei que a gente sempre abre mão de alguma coisa. Eu estou no doutorado, então, imaginem quantas coisas eu já abri mão e falo que vale muito a pena. Na verdade, a gente abre mão de algumas horinhas e ganha muito, muito, muito em conhecimento, em aprendizado, em oportunidades. Então, vale muito a pena. É aquela coisa de você encontrar uma pessoa, seu vizinho lá, que em vez de fazer faculdade, foi para o barzinho todos os dias. Cinco anos, dez anos, cem ponto, o cara está lá, ganhou um salário mínimo. Está na mesa. Está na mesa. Ah, não tive sorte na vida. Como é que não teve sorte? Não fez nada, ficou lá sentado, assistiu em TV. Não vai ter sorte mesmo. Não existe sorte. existir talento e oportunidade. E é o que vocês vão ter aqui. Então, continuem. Mesmo quando bater aquela ah, estou cansado. É muito importante para vocês. E o conhecimento, ele nunca ocupa espaço. Quanto mais você tiver conhecimento, melhor para você. Nunca é demais, né? Nunca é demais. Sempre tem que aprimorar o conhecimento. Sempre. Sempre. Ah, tem várias ferramentas. Especialmente da Microsoft. E o mais legal é que o INEAC está buscando novas parcerias. Então, provavelmente, ah, certifiquei todas da Microsoft, certifiquei a SAP, vão ter outras ferramentas para você certificar. porque é um trabalho que a gente está tentando fazer constantemente para trazer mais oportunidades para vocês. E é o que eu disse, a gente não vê isso em outras faculdades. Não vê mesmo. Podem pesquisar que não tem. Você pode até fazer, mas é fora, em outro lugar, em uma escola separada. E aqui vocês têm a oportunidade de ter um investimento muito mais vantajoso, porque é uma parceria, e está aqui na faculdade mesmo. E não tem mesmo. Isso é um diferencial para vocês, gente. A gente sabe. Todos. SAP. São ferramentas ERP que estão presentes em todas as empresas. Então, quanto mais você souber mexer, desenvolver, programar, comandar aquilo, melhor para vocês. Então, vão em frente. Aí vocês têm um longo caminho pela frente. Um longo caminho de aprendizado, de conhecimento, de descoberta. Porque aprender é descobrir, né? É tão legal quando a gente olha, alguma coisa e fala, poxa, eu sei como fazer, né? A gente, se vocês quiserem hoje, apenas por curiosidade, vocês abrirem a internet, coloquem lá Exibir. Tem lá no embaixo o código fonte. Aí vocês vão ver o que é uma página de internet. O mais legal é que daqui a seis meses, um ano, vocês vão estar sabendo fazer aquilo. Então, poxa, eu não sei. Eu sei como fazer. Porque algumas pessoas acham que aquilo é mágica, né? Não tem, né? Está ali porque alguém colocou. Não é assim. Tem toda uma programação por trás, uma inteligência de negócio. O UOL passou por reformulações agora. O site está mais clean. Porque houve pesquisas, estudos, indicando que os usuários estavam um pouco cansados. Então, envolve a inteligência também. E é muito legal vocês, aqui um ano, saberem como fazer uma página de internet. Saberem como desenvolver aquilo. E quando a gente tem uma dúvida, quando a gente quer saber o serviço, a gente vai aonde? Nas páginas amarelas ou vai procurar no Google? Ah, eu quero saber o nome da empresa tal. Então, vejam a oportunidade que vocês têm aí de internet. Porque toda empresa hoje tem que ter um site. Se não tiver um site, está fora do mercado. Porque a gente não vai mais às páginas amarelas. Eu não tenho jeito. Então, se a minha empresa não tem um site, se eu não estou na web, eu estou fora do mercado. Então, vocês têm inúmeras oportunidades aí na mão. Tenho certeza que vocês vão aproveitar. Porque já estão aqui, né? Podiam estar lá fora. Estão aqui estudando, acordarem cedo. Tem toda uma força, uma vontade de aprender e de fazerem as coisas acontecerem. E assim, eu e outros professores, a gente vai estar sempre à disposição se tiverem dúvidas, perguntas, qualquer coisa, podem procurar a gente. A gente está sempre aqui para auxiliá-los na medida do possível. Você vai ser profissional desse curso? Como se você vai ser ideal? Eu sou professora de SI, de internet. Provavelmente, vocês vão ter aula comigo daqui a um ano. Provavelmente. Eu dou aula de sistemas de informação, sistemas de informação gerencial. Aí eu começo a puxar vocês para a parte de negócio, para a parte de processo. Como é que a gente faz para ter e gerar lucro. Enfim. Mas vocês vão ter professores aí que são queridíssimos, unanimidade aí. Todos os alunos gostam. E espero poder dar aula para vocês. Aí vocês já vão ter a responsabilidade de estar lá no topo da pirâmide, por favor. Com certeza, né, gente? Vocês acordaram cedo, estão aqui estudando. Não é para ficar lá, né? Nada contra, mas vocês fazem parte de uma pequena parte da população. Então, tem toda a condição de estar lá em cima, de estar gerenciando, de estar administrando, de estar fazendo as coisas acontecerem no mercado. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença. Mais alguma dúvida? Não? Qualquer coisa que vocês queiram perguntar. Eu estou sempre aqui a segunda de manhã. A gente tem outros professores também. À noite, à tarde, enfim. O dia que tiver dúvida, a gente tem sempre plantão ali na coordenação para auxiliar vocês, tá? Dúvida, sugestão, reclamação, qualquer coisa. Elogio, que também é bom, né? Às vezes a gente tem um professor muito legal aprender uma coisa muito bacana, por que não falar? De repente é o ponto que a gente precisa para dar mais ênfase em uma determinada matéria, em um determinado ponto. Então, se tiver dúvida, qualquer coisa, podem nos procurar, que a gente vai estar sempre à disposição de vocês. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada.